Duncan viajou um pouco por toda a Europa, mas foi em 1904 que conseguiu fundar sua primeira escola de dança em Berlim, na Alemanha, dividindo a direção com sua irmã Elizabeth Duncan e de onde surgiu o grupo que ficou conhecido como Isadoráveis. Esta escola selecionava filhos de trabalhadores comuns para o aprendizado da dança, assim como para a educação em artes de modo geral, integrados na natureza, dançando de pés descalços, usando túnicas e ligados pelo princípio da liberdade. Empolgada pelos ideais da Revolução Soviética, Duncan também abre uma escola em Moscou, na Rússia, com o apoio do governo, no qual tornou-se popular e desenvolveu peças coreográficas interagindo com o contexto político-histórico da época. O fato da técnica de Duncan ser comumente conhecida como dança livre nada tem a ver com a inexistência de regras. A liberdade evocada nessa técnica começa pela vestimenta, com o uso da túnica feita de um tecido leve como a seda, pés livres de calçados, o que a torna conhecida como a dança dos pés descalços. Destaca-se uma característica específica desenvolvida por Duncan, a partir da consciência do plexo solar, localizado no centro do peito, próximo ao coração e ao diafragma, lugar em que ela acreditava ser o motor gerador, de onde partiam todos os movimentos do corpo, próximo ao coração, morada de nossas subjetividades. Foi esse motor, um dos conceitos que impulsionou Duncan ao longo da sua vida, motivou e aqueceu a sua dança, conferiu-lhe um diferencial de criatividade e ineditismo à sua arte. Música Música Música